Hoje eu vim até o consultório da doutora Eliana e ela vai falar sobre dor de cabeça. Quem nunca sentiu uma cefaleia? E hoje a doutora Eliana, então, trata sobre a dor de cabeça tensional, né doutora? Bom, então, iniciando o nosso quadro, dor de cabeça, hoje falaremos da dor de cabeça mais comum que existe, que é a dor de cabeça tensional. Muitas pessoas devem chegar em casa e falar, nossa, acho que a dor de cabeça mais comum que tem é a enxaqueca. Não, não é a enxaqueca. Mas para iniciar, eu gostaria de falar assim, o que é cefaleia? Tem gente que fala que tem cefaleia. Cefaleia é dor de cabeça, tá? Então, são palavras sinônimas. Muitas vezes a pessoa fala, ah, eu tenho uma cefaleia tipo enxaqueca. E tá certinho, então, cefaleia significa dor de cabeça. E a cefaleia mais comum que existe é a cefaleia tensional. O que é essa dor de cabeça? Gente, é uma dor de cabeça que geralmente começa assim, em faixa, é uma dor de cabeça, de tensão, de ansiedade, uma dor crônica. Que geralmente, quando as pessoas procuram um médico, ela não é uma dor de um dia, é uma dor de meses e, às vezes, até de anos. Dores de cabeça que muitas vezes a pessoa fala, ah, já estou até acostumada com essa dor. Fazendo um parêntese, a gente nunca deve se acostumar com dor, tá? A dor é sempre um sinal de alerta que deve ser investigado. Então, essa dor de cabeça tensional, que é a dor mais comum que existe, tem tratamento. muitas vezes, o que a pessoa precisa não é nem de remédio, é mudar os hábitos de vida. São pessoas que dormem mal, são pessoas que têm posturas incorretas, que têm hábitos de vidas errados. Então, o que acontece? Ela vai desenvolvendo aquela tensão, ela acorda de manhã com um pouquinho de dor e aquela dor vai aumentando, aumentando e ela vai, inclusive, ir abusando de analgésicos e abusando de anti-inflamatórios. E vai ter que desenvolver outro tipo de dor de cabeça, que mais adiante eu vou falar pra vocês, que é a cefaleia por abuso de drogas, que é uma dor muito grave também. Então, você que tem essa dor de cabeça, que, às vezes, começa devagarzinho, aumenta e, às vezes, até o paciente fala assim, ah, doutor, não é uma dor horrível? É aquela dorzinha que está sempre incomodando. Sempre lembrando que ela existe, né? Essa é a famosa dor de cabeça atencional, que eu disse pra vocês, muitas vezes a gente precisa lançar mão de medicamentos, apesar que a maioria das pessoas que chegam até o consultório já se automedicaram por causa dessa dor, porque eles acham até que essa dor é companheira. Não, é uma dorzinha que está sempre comigo, onde eu vou lá estar, não me incomoda tanto, mas está muito errado. Então, eu gostaria que vocês conhecessem, né? Então, soubessem a existência dessa dor crônica comum, que muitas vezes está relacionada a hábitos de vida errada, que é essa cefaleia atencional. Como eu disse, a gente sempre trata com medicamentos. Muitas vezes, uma dor que a gente trata até com fisioterapia, para relaxamento, técnicas como ioga. Mas o importante é fazer o diagnóstico, porque a gente sabe que mais de 50% das causas de atendimento em UPAs e pronto-socorro é dor de cabeça. E certas dores de cabeça são emergências, que, quando bem diagnosticada, vai fazer a diferença entre a vida e a morte da pessoa. Mas, muitas vezes, elas são menosprezadas, mal diagnosticadas e, assim, maltratadas. Então, a gente vai, nesse quadro da TV Direta, falar sempre um pouquinho de dor de cabeça. A gente tem mais de 100 tipos de dor de cabeça. E estaremos falando das mais comuns. Se você, que assistiu esse quadro e gostaria que falasse da sua dor de cabeça, manda uma cartinha para a TV Direta. A gente pode falar da sua dor de cabeça e dar umas dicas também para te ajudar a melhorar de vida. E, na próxima semana, estaremos falando da famosa enxaqueca. Tá certo? Então, você que aprendeu da cefaleia tensional, não perca a próxima semana sobre a famosa migrânia ou enxaqueca.